No Tag de Volta, galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar sobre um jogador que vai começar a ganhar mais chances com o Filipão. Isso mesmo, o técnico Luiz Felipe Scolari já está de olho aí no grupo de transição do Grêmio, também estava assistindo ontem o treino dos jogadores do Sub-21 E o Jonathan Robert é esse jogador. Eu vou mostrar aí o lance do gol de pênalti que ele fez ontem no jogo contra o Corinthians, que foi 1x1 pelo Brasileirão de Aspirantes e falar minha opinião sobre o jogador. Antes de começar o vídeo, eu quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Galera, ele é de graça e vocês conseguem assistir jogos no seu celular, os jogos da Bundesliga, de graça. Seja iPhone ou seja Android, mano, qualquer um dos dois vocês conseguem assistir, baixar e acompanhar tudo sobre o futebol. Baixa aí o link na descrição ou então pelo QR Code que está aparecendo aqui em cima. Vamos lá então, gurizada, vai estar aparecendo na tela aí pra vocês o gol de pênalti Jonathan Robert, que é o jogador que já veio do Famalicão, né, lá de Portugal neste ano. Teve algumas oportunidades, eu particularmente gostei de quando eu vi ele jogando ali pelas pontas, já não curti tanto ele jogando como meia, mas ele jogou acho que uma ou duas partidas de meia mesmo, né. Então, cara, eu queria ver mais do Jonathan Robert e o Filipão concluiu, né, que ele é um jogador muito importante, concluiu que é um jogador que pode agregar muito valor pro time do Grêmio. Eu, na minha opinião, cara, ele é melhor que o Luiz Fernando, ele é melhor que o Alisson, ele é melhor também que o Léo Pereira, é melhor que o Guia Azevedo que saiu. O Léo Chu, cara, eu tinha, quando tava o Léo Chu, que eu gostava muito do Léo Chu também, eu ainda acreditava que o Jonathan Robert poderia entregar mais do que entregar, no caso, entregar mais habilidade, né, entregar mais jogadas, se entregar mais ao jogo do que o Léo Chu, mesmo eu gostando muito do Léo Chu. Ah, tem gente que vai ser os defensores do Alisson e tudo mais, cara, o Alisson é aquela coisa, é o cara ciscador, ele não bate bem na bola, velho, o atacante que não bate, que não é objetivo, que não vai pra cima, que não vence jogo, mano, isso aí não me serve, cara, isso aí pode pegar, pode jogar na Várzea pra mim, pode jogar na Várzea, meu irmão. Eu quero um jogador que bate bem na bola, que seja objetivo e faça gol, é isso aí, atacante é pra isso, meu irmão, atacante é pra isso, e o Jonathan Robert é esse cara, velho, o Jonathan Robert, todos os jogos que eu vi, eu consegui analisar que é um cara que parte pra cima, ele não fica de firulinha, ele é um cara que tá sempre bem posicionado e ele tem uma finalização muito boa. Cara, eu não sei porquê que pegaram muito no pé dele, não sei porquê ele veio de Portugal e já queriam que ele viesse como se fosse um super craque, estourando a boca do balão aqui, não, mano, ele não é esse cara, mas ele é um jogador dos que a gente tem, um dos melhores. Eu, cara, eu já falei isso faz muito tempo, e agora que tem essa notícia, que o Filipão vai começar a dar chances pra ele, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz. Outro jogador que eu queria muito ver, e que pode ser que o Filipão dê mais chances também, é o próprio Elias Manuel. Elias Manuel tá jogando demais, irmão. Ele jogou demais quando entrou na Sul-Americana, depois se lesionou, acabou indo pra transição de novo. Mas o Elias Manuel é outro jogador que ele, cara, sério, na moral, ele é um jogador também muito agressivo ofensivamente. Eu diria que ele, claro, ele é um centroavante, mas ele também joga pelos lados. Então, ele entrando, nem que seja no segundo tempo, já daria um gás pro time. Já daria um gás, ou que revezasse o Jonathan Robert e ele, quem sabe. Por quê? Douglas Costa, lesionado. Põe o Jonathan Robert, de repente, lá na direita. O Elias Manuel ali na esquerda, revezando com o Ferreira, no segundo tempo, algo do tipo. Tem que tentar, cara. O Elias Manuel, parece que ele perdeu chance por ele ser de origem, centroavante. Mas a gente já viu ele jogando muito bem como ponta. Eu sempre comparo ele com o jogador Romelu Lukaku. Cara, o Lukaku e o Elias Manuel se parecem muito. Tem gente que vai rir de mim. Ah, meu Deus do céu, como assim tu compara com o Lukaku? Cara, ele parece nas características. Não tô falando que é a mesma habilidade. Mas tem características técnicas parecidas. O que eu falo quanto a isso? É um jogador que tem uma explosão. É um jogador muito forte. E ele é muito novo. Por a idade dele, ele é muito forte. E ele é um jogador que tenta fazer gol de qualquer forma. Já vi ele fazer gol de bicicleta, voleio, cabeçada. Chutando de longe, chutando de perto, se arrastando pra dentro do gol. Ele é aquele jogador que, cara, não tem bola perdida. Então, Jonathan Robert, Elias Manuel. Eu quero esses dois no time do Grêmio pra ontem. Não quero que o Grêmio contrate outro jogador pra ser mais uma tentativa. Pode ser fracassada, de repente. Então, cara, não. Pega, coloca esses dois jogadores pra jogar. Eu faria isso. Eu faria isso. Não tentaria agora investir em alguém pra ver se vai dar certo no Grêmio. E tentar investir, investir errado. É tentar Jonathan Robert e tentar Elias Manuel. Se o Filipão seguir isso aí, cara, eu tenho certeza que a gente consegue sair desse buraco. Morizada, deixa a tua opinião aqui nos comentários. Eu quero demais ler e tentar responder aí a maioria deles aqui embaixo. Pra ver o que vocês estão achando, né, sobre isso, mano. Se o Jonathan Robert merece essa oportunidade. Se o Elias Manuel também mereceria. Porque, cara, na minha opinião, merecem e muito. E muito mesmo. Tem jogadores ali que não estão aptos pra vestir a camisa do Grêmio. Estão sendo tratados aí como craques por alguns. Como jovens promessas. E que já estão aí, ó, há tempo jogando como titular. E não fazem nada. Beleza? Valeu? Deixa teu likezão. Te inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Eu sei. É difícil, né, cara? É difícil não ter Grêmio pra assistir. Tá certo. Nessa fase até é bom, né? Até é bom um pouquinho. Porque o cara dá uma aliviada na cabeça. A gente pensa que o time tá lá treinando. De repente volta com o novo ânimo, né? Mas vamos ver, cara. Eu espero que, de coração, o Grêmio volte bem. E sai desse buraco que se enfiou aqui. E não tá nada fácil. E lembre-se, vai ter torcida em breve. Muito em breve. E a torcida tá lá pra apoiar e criticar com gritos. E não com vandalismo. Valeu? Abraço. Fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.